Siga, siga! A oportunidade de nos vingarmos. Bom pessoal, aqui é o Beringa, hoje estamos aqui para mais um vídeo de FIFA 22 Mod Carreira, meus amigos, estamos aqui mais uma vez para começar a Conference League, vamos jogar contra o Sturm Graz, é já assim que começamos. Vou ver aqui a equipa, se está tudo tranquilo, o Domingos tem que jogar, sim, tem que jogar. E vamos ver o que vai dar, não é? Deixem o like e inscrevam-se no canal, vamos jogar contra o Sturm Graz, em casa temos que vencer para... Pá, o nosso objetivo é meios finais, está lá na direção disso, para nós chegarmos já nos meios finais, é obrigatório quase, então vamos a isso, bora, siga! Nossa casa vai receber pela primeira vez, competições europeias, meus amigos, Conference League, AD Ruben, Sturm Graz, cuidado, ok? O Sturm Graz, este ano está na Champions, portanto acredito que eles se qualificaram para a Champions com esta equipa. Então, é o que é. Mas é o que é o que pá, é o que é o que pá, é o que é o que pá, siga! Estão lá dentro, é o que é o que pá, são dos Champions o que, men? São dos Champions o que esses fracos? Estão a embrulhar na AES aos 3 minutos, 1-0, siga! Ora, é que o complicado para mim não é marcar golos, é não sofrer. Olha, cheguei aos 50 jogos, isso é uma boa milestone. O que é o que pá, é o que pá, é o que pá! O que pá, é o que pá, é o que há? Que passe, velho! Hum... Olha, meu passe! Eu tenho pouca gente cá atrás, porquê velho? Nem faz sentido. Fogo, já me viraram o resultado, pá. É realmente incrível isto. Olha, se faz a bola ou se der para trocar para esse jogador, pá, eu aceitava de bom grado, ok FIFA? Ok, e aí? Aceitava, juro que aceitava de bom grado se desse para trocar para aquele jogador. É que se desse para trocar para o Gomes, para eu poder controlá-lo e aproximar-me da bola? Ou se ele fosse para lá sozinho? Já que eu não me quero deixar... Porra, era bem Rodrigues. Ai! Ia lhe dar uma bike agora. Porra, sempre um... Epa, sempre um pudesse de carne à frente. Não te deixam de cipar! Então... Está bem. Bem, eles não poderiam fazer nada com essa particular cruz. Olha, posso afastar a bola? Pá! Ah mano, não sei... Posso? Posso afastar a bola? Olha para isto! Há tantos momentos para ter visto em jogos recentes. E depois ninguém se mete à frente. A bola devia ser... Epá! Do meu boneco! Que foi eu? Como é que está 4-1 já? Mano... Está-lhe tu! Vem! Vem! Vem Davis! Pegue na bola! Pegue na bola! Oh! Está bem! Boa bola Davis! Bora! Boa bola! Porra! Tanta gente, pá! Vem! Foi na mão! Foi na mão! Foi na mão! Ok! Aí é, mas tem que barcar, pá! Ei! Como é que foi vermelho, velho? Como é que isso foi vermelho? Pige as 3. Bora! Não estávamos muito longe do resultado. Se nós marcarmos 2 golos, podemos marcar mais 2 ou até 3 e ganhar o jogo. Vamos lá! Vem Silvers. Epá! E mete-se à frente? Eu não entendo isto! Eu não entendo isto! Eu tenho a baliza toda aberta. Como é que a bola bate nele? Ele nem está perto, velho! Isto é que eu não entendo e eu estou mesmo em cima do gajo e não consigo dar bloco, pá! Estou a entender? É isto! Boa! Bem! 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 Bem, Rodrigues! Bem! Bem! Bora! Bem jogado! Bem! Foi uma coisa bastante fácil para você, mas ainda tem que pegar. Ele não vai se preocupar como eles vêm mais. Vai! 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 3! 3! 3! 4! 5! 5! 6! 6! 1! 7! 1! 6! 1! 6! 6! 4! 5! 5! 5! 5! 5! Não é possível velho! Vamos! Que lindo pá! Lindo! Que bem! Lindo pá! Lindo mano! Lindo! É isso! Bem! Linda! Vamos lá! Vamos lá! Vem Tavares! Aqui aliás foi uma das substituições que eu fiz ao intervalo. Não queria dizer nada. O regal está no chão e de repente aparece no ar. Boa defesa pauleta! Não, não estou deixando-se ir paz! Porra! E o objetivo na estrada pode ser decisivo. Ai mano porquê tanta força? Porra só lhe dei um toquezinho! Será que não dá para fazer alguma coisa? Duvido porque este burro não me vai deixar atacar não é? Porra! Acabou! Ai! Para quem estava a perder 4x1! Não foi um mau resultado mas... Eu não posso sofrer tantos golos! Supelente Tavares concretiza empate! Aí está! Aí temos... Malainen! Que entre os 7 de outubro e 2 de outubro vai para a Finlândia! Querem o cargo no Augsburgo! E pronto! E é isso! Agora vamos jogar contra o Vizela! 14º classificado! Conto... Conto ganhar não é? Lá está! Bom! Esta é a equipa que eu vou levar para enfrentar o... Vizela! Pai! Eles têm ali um monte de malucos assim um bocadinho cansados! Eu estou com a equipa... Ali praticamente no máximo! A exceção ali do Dalarani e do Tavares! Mas o resto... Estamos bem! E vamos rumo à vitória! Siga sigas! Cassiano! 4 golos nos últimos 3 jogos! Corra Cassiano! Não faças isso! Bora! 0-0! Vamos ao jogo! Olha mesta bola velho! Pois é! 7 jogos das 7 marcantes! E quantos feridos amigo? Manda-lhe um chip desses! Na baliza! Esposição! Cale-la! É grande desafio! E a jogada vai ter uma grande finta de bala! A posição de fantasia! Pai! Vagia! E quando ele traz o trabalho de看到? Então... Eu carreguei para chutar e ele desviou-se! É uma pausa! Agora a jogada! Os preços conseguem um bom gol, mas você só sentiu que um gol é muito mais próximo! Oh, velho, eu não acredito que isto aconteceu, pá Não é corte? Não, mano, sobra sempre Bem, Pauleta O que é que eu fiz, velho? Puto, o que é que eu fiz, mano? Amarelo, porquê? Que eu não lhe toquei Bem Bem Estes gajos é só patadas, min Porra, vou-te fazer um passe destes E o gajos não me deixa passar E não leva a amarelo Pois Se isto não acontecesse Eu era um sem ativiza Não é? Que linda, Domingos e bom golo, velho Bem jogado, Domingos Grande golo Foi o Acosta, não é? É Que grande golo, mano Que bem, pá Caladinhos aí, ó Bisela Cheio Calminha, grosso Calma Vamos lá Mano, olha Mais de um ângulo Impossível E se defender esta Fua Juro Pronto, pega lá Não, para E consegue sempre fazer o passe, velho Consegue sempre, mano Ninguém dá bloque, pá Ninguém Ninguém dá bloque, velho Consegue sempre fazer o passe, mano Consegue sempre Consegue sempre, velho Bora, duas substituições E siga Por cima deles E siga Por cima deles Esse deficiente está sempre a fazer carrinhos Já não é o primeiro que faz Mas o é que leva amarelo por não fazer nada Já estou para saber o que é que eu fiz Naquele lance Oh, e consegue, velho E consegue, não é possível Não dá Não dá Não dá Não dá, puto O Cassiano está movado já para marcar dois golos É o que é, velho É o que é, mano Quando me apareceu aquilo Eu já estranhei logo, velho Já está no código que ele tem que marcar dois golos e ponto final Oh, mano, olha-me estes passos, velho Oh, puto Não é possível isto, mano Eles acertam os passos de todos os feitios, mano É todos os feitios que eles acertam o passe, mano É, pá Oh, mas eles não são assim tão complicados, velho É só restares o pé na direção da bola, mano Porra, consegue falhar Porra É, corte Olha como é que ele cortou E a bola foi direitinha para o colega de equipa, pá Oh, mano Isto é que me irrita, zé Se fosse eu a cortar assim, sobrava para eles da mesma, mano É, pá Oh, puta Olha como é que esta bola aí entra, mano Isto é tão ridículo, velho Oh, mano Fogo, velho Não é possível Não dá Deus campeonato Blá, blá, blá E tal, tal, tal E eu tenho que jogar sempre contra a máquina, pá Porra Já não basta jogar contra a dificuldade É, mano Porra, é um handicap absurdo, mano Olha para isto Não me deixa amarelo Obrigado Fogo Está-se bem Pega, jogo Pega lá, jogo Olha, toma para ti, FIFA Toma para ti, aí Toma lá, é Não é exposto Já está escrito que é este resultado E está feito Porra, mano Que tão ridículo isto, velho E é 5-1 Está escrito Por um caso Consegui cortar E não tem problemas Para o jogador Meia barra, velho Cortei outra vez Meia barra, velho Olha-me o passo Que este deficiente fez Acaba logo isso, pá 4-1 do Bizela Depois de estar a perder 4-1 E empatar 4-4 Com o Sturma Graze 4-1 do Bizela, mano Como é que é possível isto? Já não ganho Há 6 jogos Será que é aqui Num all out Que vou finalmente Saborear outra vez Ou com esta equipa Vou enfrentar a Boa Vista Vamos a isso É para a taça É só uma oportunidade Ataça E boa-vinda Taça De Portugal Boa Vista Ade Ruben Estádio do Bessa Vamos lá Só uma oportunidade Se não Estamos eliminados Excelente Boa bola Para Rodrigues Ação Bem Bem Está sempre um bom A frente Que bem Silvers Ai Que bloque Oh mano Como é que é possível Olha misto Mano Olha o que é que Esquece um a fazer Oh mano Isto é alguma finta Veio Olha isto Mano Eles simplesmente Não caem Os meus jogadores Nunca na vida Adivinhavam uma bola Destas Pá Fogo Então marca a falta Por favor Mano Olha o mestre Lei da vantagem Não durou nada Mano Oh puto Oh Porra velho É claro É claro que sobra Não comento Não comento Não comento Isto velho Olha-me para isto Mano E depois está tudo a fugir Eu meto para trás Ele mete-me para a esquerda Oh mano Por favor Eu já não aguento Estou tão farto Olha-me para o que é Olha o que é Poupa acima deles Com tudo Oh puto Olha o que estás a fazer Mano Tu não tem um gajo Ali a entrar Mano Faste-me meter na direita Quando tu ama Andar para a frente Tá um gajo à frente Tá um gajo à frente Tá sempre Um gajo à frente Oh Não dá Tá um gajo à frente Foi show de bem Mas esse burro defende Mas não sabe lá Como velho Oh mano Não é possível Isto assim Conseguiu E agora com Fernandes Modibo Sagnon Sagnon Oh puto Olha-me isto Fogo Vai ao chão Tão rápido Vai ao chão Tão rápido É com Rodrigues Olha-me isto Mano Simplesmente não falha Simplesmente não falha Ah, Manu, como é que ele me acompanha ali, hein, Manu? Está tão longe, Zez, já... Bora. Podem se preocupar com a oposição esta vez? Olha, olha, olha. É mesmo difícil assim. Esquece. Oh, puto e ressalto, Zez. Eu estou a ser roubado à força toda também. Não há muito a fazer. Calma. Vamos, porra! Vamos! Que bem! Meu Deus! Que jogo é este, Manu? Ai, meu Deus! Que jogo é este, Manu? Não há muitas linhas de score, como esta. 4-4. Ai, ah bem. Até podemos perder, Manu. Mas não é como a EA queira. E vamos a prolongamento, velho. E é se queres. Aqui já está full tema toda hora. São estes resultados finais, ó. Como vocês podem ver. Dá para fazer mais uma substituição. Acho que essa era a ideia, não é? Prolongamento. Fiz a minha sexta substituição já, basicamente. E siga. Vem. Vem! Vamos! Bora porra! Que lindo, Manu! Que lindo, Meu Deus! Que lindo! Que coisa linda mano Que coisa linda mano Que coisa linda mano Oh puto não mais força nisso Bem bom corte Bem Tinha a marrar campeão Fim da primeira parte do prolongamento Estamos em vantagem Eu nunca pensei dizer isto depois de estar a perder 4 a 1 tipo aos 70 Ok Era impossível num gajo Tudo roto Vamos lá Segunda parte Nem que eu tenha que andar aqui a fazer passos uns para os outros Oh puto não é possível Eu vou apontar para a esquerda mano Eu estou a apontar para a esquerda velho Oh minha Oh meu Opa não Oh mano isto é ridículo velho Isto é um ponto que é impossível Olha os golpes que eu sofro velho É isto mano Opa fogo E era um bom pé não Diz com estes malucos velho Bora 118 Não era isto que eu queria fazer Enganei-me pa Ganha 120 Para late drama Late drama Chuta Oh meu deus ele cortou uma bola Não me acredito Como é que ele me cortou esta bola velho Como é que ele me cortou esta bola velho Falhou 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 Mano Vamos Falou 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 Olha mas e que é? Porra mano olha como é que eu acabei, olha como é que eu acabei o jogo mano. Num 4-2-4 mano isto não existe velho. Linda a pauleta. 2-0 em penaltis. Não é possível. Pronto os resultados já tínhamos visto não é? A primeira ronda é esta. Ai Jesus. Ai a meus eu já não creio bro. Ai o que é que foi isto? Querem o Araújo por empréstimo. É com opção de compra. Não quiseram. Bom vamos ficar por aqui. Isto já foi... Já foi muita fruta para mim isto. Ai a velho. Isto já foi muito pá. Foi muito para mim isto. Próximo episodio temos os 4 na mesma. Temos o São Miran, o Boa Vista. Again. Tondela. E o São Miran outra vez. Da a volta não é? Com o que é que apanhámos na taça? Com o Estoril. Certo? Meus amigos. O calendário vai começar a complicar. Mas eu já me estou a habituar a dificuldade. Lá está. O meu grande problema aqui. É a defesa. Sou péssimo na defesa. E num ataque estou incrível. Imagina a defesa estou tão mal. Tenho que melhorar urgentemente. Mas vá. Hoje. Conseguimos recuperar dois 4 a 1's. Levar um 4 a 1. E perdemos o outro não foi? Nem sei Zés. Já nem sei quanto é que ficaram os resultados. Eu perdi 4 a 1 com o Bizela. Recuperei de um 4 a 1 do Boa Vista. Ai não foi só 3 jogos. E empatei 4 a 4. Recuperei de um 4 a 1. Não está. É isso. Fiquem bem. Até a próxima. Tchau, tchau.